Bom, antes da gente falar de Covid, secretário, mas também ao mesmo tempo, a gente está falando de tempo frio, de seco e tudo mais, e eu tenho percebido que tem aumentado a procura de pessoas nos postos de saúde com sintomas gripais. E isso preocupa vocês nesse momento? Nós, essa época do ano em que você tem um clima mais seco e tem essas oscilações, essa grande variação térmica, em que você tem os dias mais quentes, as madrugadas muito frias, sempre é um momento que a condição epidemiológica da saúde aumenta as notificações das doenças do aparelho respiratório. Muitas vezes os resfriados, as gripes, esses resfriados comuns, aparecem mais nesse momento. Isso já é rotina de ser monitorado, inclusive consta no nosso coletivo epidemiológico diário, as notificações de síndromes respiratórias agudas vinculadas ou não a esses processos. Então existe sim essa distinção e hoje a possibilidade da testagem de antígeno que nós fazemos nas unidades, que fica pronto o resultado do exame em até 30 minutos, favorece muito essa possibilidade de triagem. Então fica aí, gente. Há muitos sintomas da gripe, são muito parecidos com a da Covid. Então muitas pessoas têm procurado aí as unidades de saúde, UPA Jardim América, muita gente também, Campinas, várias unidades de saúde lotadas de pessoas que começam a sentir um problema, às vezes não é Covid, mas como os sintomas são parecidos, acabam superlotando também. Secretário, hoje o drive-thru lá do Passeio das Águas funcionando para a vacina contra a Covid. Sim, está funcionando, Lolares. E o seguinte, eu queria avisar para a população aqui que foi possível abaixar a idade do drive-thru. O prefeito Rogério Cruz agora há pouco anunciou que agora as pessoas com 33 anos ou mais já podem procurar o drive para se vacinar. Existe agora uma disponibilidade de mais ou menos 1.500 a 1.400 senhas ainda a serem distribuídas. Já a agenda dos 35 anos, ela ainda não finalizou. Ou seja, todas as doses que nós recebemos, elas já estão agendadas até segunda-feira para o público de 35 anos. Secretário, inclusive assim, a gente está mostrando filas aí e há uma funcionária, uma pessoa da saúde que trabalha, estava me falando, Lolares, essa fila é só no iniciozinho da manhã, enquanto está começando o dia. Ao longo do dia, como o senhor falou, que ainda tem 1.500 senhas, está sendo bem rapidinho, né? A pessoa chega e já toma vacina logo, né? Sim, o drive é rápido, Lolares. A estrutura que foi montada ali em parceria com o shopping Passeio das Águas, existem 10 filas simultâneas, ou seja, dentro da parte da vacinação, 10 carros são vacinados simultaneamente. Então, isso faz com que a fila ande muito rápido. Agora, é importante lembrar que cada carro tem mais ou menos uns 5 metros ali de distância entre um e outro. Então, se você tem algo em torno de 50 carros, você já tem uma distância muito grande e dá a impressão de que a fila é muito grande. Mas esses carros são vacinados de 10 em 10. Então, anda rápido também a fila. Pois é, é a fila única para entrar, mas chegando lá são 10 filas que se formam lá dentro, por isso é rápido. Ainda tem, você que não tomou a vacina ainda, a primeira dose, ainda tem 1.500 senhas lá no shopping Passeio das Águas, no drive-thru. Agora, secretário, a segunda dose, onde é que ela está sendo oferecida? E eu queria que o senhor falasse se a população tem colaborado e buscado os postos para essa segunda dose da vacina. Luiz, muito importante essa sua colocação. Era algo que eu já iria chamar a atenção. Nós temos uma expectativa de até o fim do mês, ou seja, até a data de amanhã, ter vacinado 87 mil pessoas que necessitam da segunda dose. Nós vacinamos pouco mais de 45 mil pessoas. Então, existem muitas pessoas que ainda não procuraram para tomar a segunda dose. E não existe nenhuma complicação para tomar a segunda dose. A segunda dose não é agendada, é por demanda espontânea. E são hoje disponíveis 13 pontos para que sejam feitas a aplicação dessas segundas doses. É importante que as pessoas olhem aonde, escolham aonde vão, porque dependendo do tipo de vacina, ela só pode ser disponibilizada em um determinado tipo de unidade, pelas características da vacina. Então, esses locais estão amplamente divulgados nas redes sociais, nos sites da Prefeitura, e a pessoa pode espontaneamente procurar o local. Então, só lembrando para você, você não precisa agendar para você tomar a vacina lá do drive-thru do shopping Passeio das Águas. É a demanda espontânea que chega lá. Ainda tem 1.500 senhas para serem distribuídas hoje. Chegou lá, está dentro do critério 33 anos para cima, você já vacina na hora. Você que ainda tomou a primeira dose e não tomou a segunda, você pode buscar. Normalmente, acaba sendo a unidade que você tomou a primeira dose. Dificilmente muda, mas normalmente, pelo que eu tenho percebido, é no mesmo local, na mesma unidade, onde você tomou a primeira dose. Então, vamos tomar essa segunda dose para ser bem completo. E agora, a vacina da gripe, secretário, nós tivemos aí duas campanhas juntas. Será que tem idoso confundindo a pessoa? Tomou uma da gripe e acha que tomou outra da Covid e já está valendo? O senhor acha que pode estar tendo essa confusão entre as duas vacinas? Pelares, a campanha da vacinação contra a influenza foi uma campanha que foi muito bem estruturada, juntamente com a campanha da Covid. Por quê? Porque é uma campanha que já é previsível. A quantidade de vacina e o público já é conhecido, já existe a experiência. Então, foi feita uma adequação nessa campanha para que, justamente, naquele primeiro momento em que estavam se vacinando, os idosos, não houvesse conflito de vacina para gerar dúvidas a essa população. Mas nós temos, sim, a população vacinada para a influenza com grande abertura, com grande ampliação das condições. Inclusive, num único dia foi possível vacinar 33 mil pessoas contra a influenza, que foi o dia D da influenza. Mas eu queria só chamar a atenção aqui para que as pessoas prestem atenção que nem sempre a segunda dose acontece no local onde ela tomou a primeira dose. Algumas vacinas obedecem uma certa peculiaridade. Outras já podem ser feitas em vários outros espaços. E aí eu reforço mais uma vez, é uma campanha atípica. As vacinas chegam de forma irregular, chegam em horários inespecíficos. E é importante essa comunicação diária. Então, todos os dias, a Secretaria tem feito, através dos veículos de comunicação e através das redes sociais, uma forte comunicação que chegue à população justamente pela dinamicidade que existe dessa necessidade de informação e a dificuldade de planejamento pela escassez de doses. É muito importante a gente lembrar isso. Secretário, para a gente encerrar, como é que amanheceu em termos de ocupação de leitos e UTIs do município esta quinta-feira? Olha, nós estamos observando ainda uma taxa de ocupação de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, ainda elevados. A UTI tem se mantido algo em torno de 80% e as enfermarias em torno de 70%, às vezes até 75%. E isso chama a atenção porque sabemos que a doença está aí. A vacina está progredindo, mas a responsabilidade do uso de máscara, os cuidados, são necessários para que nós não venhamos a ter um novo colapso do sistema de saúde. Mas a responsabilidade da Secretaria de Saúde, por determinação do prefeito Rogério Cruz, irá intensificar ainda mais a testagem. Temos uma proposta de realizar mais de 30 mil testes ampliados na população assintomática e só esta semana já enviamos 50 amostras para sequenciamento genético que aguardamos os resultados.